O VAR O VAR Deixa o jogo rolar Xalá, xalá, xalá-la-la-la-la Xalá, xalá, xalá-la-la-la-la É gol, é gol, o grito tá no ar É gol, é gol, o grito tá no ar Vá, 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 vá consultar o vá Vá, 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 vá consultar o vá A bola tá na rede Gol! O Bahia mudou de placar A bola tá na rede Gol! O Bahia mudou de placar Na meiuca pra que sabem jogar Nosso Bahia sempre vai ganhar Hum, sem consultar o vá É gol, é gol, tá lá no placar Põe a bola no meio Deixa o jogo rolar A gente não pode mudar Se ele veio foi pra ficar Vamos colar no vá Vamos colar no vá Xalá, xalá, xalá-la-la-la-la Xalá, xalá, xalá-la-la-la-la É gol, é gol, o grito tá no ar É gol, é gol, o grito tá no ar Vá, 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 vá consultar o vá Vá, vá, vá consultar o vá A bola tá na rede Gol! O Bahia mudou de placar A bola tá na rede Gol! O Bahia mudou de placar É gol, gol, o grito tá no ar É gol, gol, o grito tá no ar É gol, gol, o grito tá no ar